Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Camila Coelho. Em seu nome, os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, e que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Dia do Hospital. O Dia do Hospital é comemorado no Brasil em 2 de julho, e esta é uma data formada para homenagear a instituição e os profissionais que trabalham na área de saúde, como médicos, cirurgiões, enfermeiros, terapeutas e fisioterapeutas, etc. Esta data é celebrada em 2 de julho em homenagem à data da fundação do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Santos, no estado de São Paulo, em 1945, considerado um dos maiores hospitais no Brasil. A origem dos hospitais remete à Idade Média, quando ordens religiosas começaram a acolher e a cuidar de doentes em suas dependências, em um hospital nasceu. Na nossa cidade, existem vários hospitais que possuem profissionais dedicados e abnegados que labutam dia e noite, dedicando quase que toda a sua vida exclusivamente a cuidar de pessoas enfermas, mesmo tendo de enfrentar baixas remunerações, falta de condições de exercer atividade pelo fato de estar sucateada e a falta de investimentos pelo poder público na área de saúde do nosso país. E o pior, ainda a falta de respeito e a consideração para com estes profissionais. Agradeço de todo o meu coração aos profissionais que lutam para salvar vidas diariamente. Não importa a função que desempenha das mais humildes aos coordenadores, todo profissional que trabalha nos hospitais tem uma grande missão, que praticamente é um celibato. Parabéns pelo esforço e dedicação. E ainda encerro este discurso com a seguinte frase do autor Violetas na Janela. Hospital é sempre hospital. Não é lugar de alegrias, também não é de tristezas, mas de esperança. Obrigado. E que o arquiteto do universo os abençoe. Aplausos. Aplausos.